Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, internautas, telespectadores da maravilhosa TV Assembleia. Povo do Maranhão, na última quinta-feira, às 14 horas, realizamos, quando eu digo realizamos, eu uso o plural, realizamos, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão realizou, quando eu digo realizamos, nós, deputados estaduais, realizamos, nós realizamos uma audiência pública para tratar sobre os retrocessos e os avanços na saúde no Estado do Maranhão. Então, realizamos uma belíssima audiência pública, uma grande audiência pública, uma das audiências públicas, talvez, com a maior riqueza de detalhes, com a maior riqueza de participação da sociedade. E, na oportunidade, nós fizemos algo diferente. Ao compor a mesa, deputado Levi, ao compor a mesa, eu pedi permissão às autoridades e que nós não utilizássemos a composição da mesa de imediato com as autoridades presentes. pedi a todos que pudessem ter um pouco mais de compreensão, um pouco mais de atenção e que pudessem ouvir a população, deputado Biro do Pindaré. E como fizemos? Ao compor a mesa, nós colocamos na mesa determinados setores da sociedade que tinha interesse em relatar seus problemas, as suas problemáticas, para que nós pudéssemos ouvir. Então, a composição da mesa, nós fizemos diferente, deputado Marco Aurélio, com um objetivo. Nós colocamos na mesa o Márcio Rony, que é o herói maranhense, que surgiu na história recente do Estado do Maranhão, quando muitos marginais estavam incendiando o ônibus na nossa capital. E o Márcio Rony estava, no fatídico dia em que o ônibus estava sendo queimado por marginais, ele já havia descido do ônibus e voltou para socorrer uma família, voltou para socorrer uma mãe, as crianças, e de forma maldosa, os marginais jogaram o combustível nas costas dele e tocaram fogo, de forma maldosa, de forma intencional. E o Márcio Rony estava compondo a mesa. Levamos para compor também a mesa, mães de crianças com autismo. Levamos para compor a mesa, pessoas ligadas às comissões em defesa das pessoas com AIDS. Então, fizemos a composição da mesa, das pessoas que têm no seu dia a dia na busca e na necessidade da saúde pública. E qual o objetivo de fazer a composição da mesa desta forma? Inicialmente, era para fazer com que nós pudéssemos ser constrangidos. É muito fácil fazer uma audiência pública para mostrar resultados. É muito fácil fazer, querido amigo Herbert Moraes, fazer uma audiência pública para mostrar dados, para mostrar números. E a realidade é totalmente diferente. Então, o objetivo da audiência pública é para que nós possamos nos constranger. Eu, como deputado estadual, preciso me constranger. Até para que eu possa ratificar o meu compromisso com a sociedade maranhense, com a sociedade do Vicente. E assim foi feito. Os relatos de quem estava compondo a mesa, de que nós necessitamos avançar muito na saúde no Maranhão e em São Luís. Relatos de mães que lutam diariamente em busca de uma atenção do poder público para os seus filhos, para as suas crianças que têm autismo. Solicitando ao governo do estado do Maranhão, o governador Flávio Dino, que possa implementar, que possa criar um centro de referência das pessoas com autismo. Solicitando ao prefeito Edvaldo Holanda Júnior, através da sua secretária de saúde, doutora Helena do Alib, para que possa implantar na cidade de São Luís um centro de referência de autismo. Na construção do hospital da criança, que tem uma ala, que tem um setor, que tem um local para dar atenção às pessoas com autismo. O testemunho, o relato do Márcio Rony, do quanto ele perambula, do quanto ele anda, do quanto ele percorre os órgãos públicos atrás de apoio, atrás de atenção. da falta ou da escassez de alguns medicamentos. Enfim, logo após, fizemos a composição na mesa das autoridades, estavam presentes à mesa, representando o Ministério Público, doutor Yuri, que é amigo da Assembleia Legislativa, defensor público federal, doutor Yuri Costa, que é amigo desta casa, que é amigo do Parlamento Estadual, representando, representante do Ministério Público Estadual, doutor Helena, representando o prefeito Edivaldo Holanda e à frente da Secretaria Municipal de Saúde, doutor Arnaldo, representando a Secretaria de Estado de Saúde, e fizemos a complementação da mesa com outras autoridades que estavam representando a Saúde do Estado do Maranhão. Senhoras e senhores, uma audiência riquíssima com os testemunhos, com os depoimentos, e eu quero fazer uma referência na tarde de hoje da participação da Secretaria de Saúde do município, doutor Helena. eu sou um dos mais críticos à administração do prefeito Edivaldo Holanda, inclusive a saúde. No dia 7, no dia da audiência, evidencia-se, comemora-se o Dia Internacional da Saúde. E no ano de 2015, eu estive na tribuna da Assembleia por conta de visita que eu fiz ao Socorrão 1 e ao Socorrão 2. E na oportunidade, eu trouxe as minhas impressões sobre o Socorrão 1 e sobre o Socorrão 2. Sobre a saúde que nós temos em São Luís. Nós temos duas saúdes em São Luís e eu evidenciei na época, no dia 7 de abril, no mesmo dia quando voltei do Socorrão 2, eu evidenciei isso. Nós temos duas saúdes em São Luís. Nós temos a saúde real, a saúde que nós encontramos, em São Luís, no estado do Maranhão, e encontramos a saúde da propaganda enganosa, a saúde que disse que não temos mais marcas nos corredores, que temos um perfeito atendimento e que não é verdade. E fiz essa denúncia no dia 7 de abril de 2015. Durante todo o ano de 2015 até aqui, pontuei as minhas ações também voltaram para a saúde em defesa dos autistas, das pessoas com deficiência, das pessoas com AIDS, das pessoas com câncer. Temos um projeto sendo apreciado pela CCJ, que é um projeto de suma importância para as pessoas com câncer, que é o Estatuto da Pessoa com Câncer. Nós temos dois projetos também que eles não foram aprovados inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, mas todos os nossos trabalhos são voltados não para o imediatismo, mas para que ele possa ter vida, para que ele possa ter continuidade. E se porventura ele não for aprovado, não foi aprovado como o outro projeto não foi aprovado pela CCJ, nós colocamos a apreciação do Governo do Estado para que o Governo do Estado possa apreciar e possa colocar em prática, como é o caso do teleagendamento de consultas que o Governo do Estado tem implantado na gestão do Governador Flávio Dino e do secretário Marcos Pacheco. Solicitamos o teleagendamento também para que fosse implantado na Prefeitura Municipal de São Luís. Então nós temos um projeto sendo votado nesta casa que é o Estatuto da Pessoa com Câncer e é uma lei completa e que traz a atenção básica do Poder Público a atenção voltada para as pessoas com câncer. Nós temos um outro projeto também que é o projeto Fila Zero que todas as pessoas com câncer com diagnóstico de câncer ou que vai fazer um exame de câncer que ela tenha no máximo 72 horas para a marcação a realização de todo e qualquer tipo de consulta todo e qualquer tipo de procedimento médico voltado para o câncer. Mas enfim tenho pautado a minha gestão a minha atuação parlamentar em defesa da população em defesa do povo do Maranhão até porque é em respeito constitucional as minhas atribuições no parlamento estadual. E tenho pautado como já falei a saúde pública no estado e no município. E tive a oportunidade de externar para a secretária de saúde do município que em nove vezes que em nove oportunidades solicitamos a reativação do centro de zoonose que é a unidade de vigilância sanitária e que pela décima vez estavam solicitando na audiência e falei para ela que ia fazer na segunda-feira o pronunciamento com relação à reativação do centro de zoonose na capital. Nós temos aproximadamente 15 mil animais abandonados. Nós temos dois problemas gravíssimos. Primeiro, os animais abandonados das ruas e o segundo que é um caso de saúde pública. Então, a atenção que o poder público tem que ter com a saúde pública. A atenção que a Prefeitura de São Luís através da Secretaria de Saúde tem que ter com a saúde pública. Mas eu quero fazer ressalva à participação da Secretária de Saúde do município. Porque em todas as nossas audiências, todas as nossas atividades, ela nunca se fez presente. Pela primeira vez, a Secretária de Saúde do município se fez presente e foi bombardeada pela população, foi bombardeada por perguntas em busca de atenção do que a Prefeitura de São Luís tem feito ou que vai fazer. Algo pertinente ao debate, algo pertinente a todos nós que estamos sob o olhar da população e que podemos ser julgados. Mas eu faço aqui essa ressalva pelo respeito que a secretária municipal de Saúde de São Luís, Helena Dali, teve com esta casa, teve com a Assembleia Legislativa e esteve aqui presente. Tivemos muitos encaminhamentos nesta audiência, senhor presidente e povo do Maranhão. E quero ressaltar alguns deles. A atenção à lei que prevê a criação de um centro de referência da pessoa com espectro de autismo. Indicação nossa, 310 de 2015, no ano passado, logo após uma audiência que tivemos com autismo. Senhoras e senhores, não é nenhum pedido de favor. Senhor presidente, já terminou os nossos três minutos? como eu creio que ninguém do nosso bloco vai utilizar o tempo, Vossa Excelência possa adicionar os cinco... não é do meu bloco. Não é do meu bloco. O senhor pode estar os cinco minutos da liderança. Pelo tempo da liberança... Pronto, é o tempo que eu tenho para concluir. Sim, cinco minutos pelo tempo da liberança é a parte. Muito obrigado. Então, senhoras e senhores, não é nenhum pedido de favor, nós já temos uma lei federal que traz no seu bojo o que os estados e municípios devem fazer. E lá na lei é bem claro, nós temos que ter um centro de referência das pessoas com autismo. criação de uma ala específica e já foi uma solicitação no dia das pessoas que estavam presentes de um centro de referência ou de uma ala no hospital da criança já que está em construção que possa ser feita essa adaptação. Solitar também a Secretaria de Saúde que volte a fornecer as latas de leite às mães das crianças com autismo. Formular a proposta de criação do protocolo específico. Apurar a denúncia referente à industrialização de marcas vamos aprofundar. Foi a denúncia de uma pessoa que estava lá participando da audiência e uma denúncia gravíssima principalmente no Socorrão 2 mas no momento oportuno vamos tratar sobre o assunto. Reativação da UVZ da Unidade de Vidação de Zonose que é um antigo centro de controle de zonose que agora é conhecido como UVZ fiz a solicitação pela décima vez a Secretaria Municipal de Saúde providenciar um local para oficina ortopédica e manutenção das cadeiras de rodas os nossos cadeirantes não tem onde fazer a manutenção nas suas cadeiras de rodas só está mais uma vez a acessibilidade e sinalização adequada para as pessoas com deficiência em toda São Luís a própria Secretaria de Saúde se colocou à disposição para que possamos fazer uma agenda junto uma agenda coletiva com o Secretário Municipal de Transporte Canindé Barros para que possamos tratar desse assunto nós inclusive no ano passado já havíamos solicitado inclusive para a porta da Assembleia Legislativa aqui é a Casa do Povo senhoras e senhores nós não temos acessibilidade na Casa do Povo nós somos constrangidos eu percorri as dependências da Assembleia com dois cadeirantes com pessoas com deficiência deficiência visual e nós somos constrangidos ao atravessar a avenida em frente à Assembleia Legislativa nós não temos rampa nós temos escadas o cadeirante tem que percorrer mais 300, 400, 500 metros não temos sinal sonoro não temos sinal de identificação para as pessoas com deficiência visual isso em todo é São Luís que São Luís que nós queremos para os nossos filhos que São Luís que nós queremos para as pessoas é muito fácil daqui a dois anos e meio três anos sair às ruas e pedir voto prometer mentir enrolar precisamos ter um olhar atento um olhar clínico para as nossas obrigações e não estamos fazendo nada mais do que as nossas obrigações hoje existe um clamor da sociedade muito maior para a classe política nós somos questionados senhoras e senhores em determinados momentos em determinados momentos estão criminalizando atividade política isso não podemos deixar acontecer isso afasta homens de bem da política a política é lugar de homens de bem de homens honrados de homens sérios de homens dignos nós não podemos afastar os homens de bem da política precisamos ter esse olhar atento para o clamor da sociedade para o pedido de socorro da sociedade e nós muitas das vezes fechamos nossos olhos e voltamos na maior cara de pau para pedir o voto para fazer mais propostas e depois ao assumir o cargo não faz o mínimo o básico são as suas atividades parlamentares nada mais do que a nossa obrigação eu tenho sido assido tenho sido pontual tenho procurado ser participativo procurado ser atuante nada mais do que a minha obrigação fui sargento do exército durante 15 anos passei 15 anos nas forças armadas sem sofrer uma única repreensão saí no comportamento excepcional e tenho trazido para minha vida política fundamentos da minha vida militar assiduidade responsabilidade e mais ainda não estou fazendo favor para ninguém sou servidor público estadual alguns são concursados ou são cargos comissionados sou servidor público estadual eleito pelo povo nada mais do que a minha obrigação e o meu olhar atento permanece sobre esta casa sobre a minha atividade tenho orgulho de ser deputado não tenho vergonha de ser deputado eu tenho orgulho de ser deputado e continuo com as mesmas atividades vou comer na feira do João Paulo na feira da Vila Palmeira na feira do Coroadinho percorro a periferia dessa cidade do estado do Maranhão e tenho as impressões adigitais do povo do estado do Maranhão mais uma vez eu quero afirmar o meu compromisso com o povo do Maranhão eu estou aqui com o único objetivo em defesa do povo do Maranhão eu tenho um único lado o povo do Maranhão e o meu orgulho de poder representar o povo do Maranhão que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão sobre a cidade de São Luís que nós possamos estar atentos a esse clamor a solicitação do povo do Maranhão que Deus abençoe a todos senhor presidente muito obrigado pela sua benevolência pela sua atenção e ter me cedido mais alguns minutos com certeza mais do que eu deveria mais pela sua bondade tão bem presidida pelo deputado Levi meu doutor Levi médico e que nós possamos ter esse olhar atento para a saúde do estado do Maranhão avanços e retrocesso precisamos avançar e muito para que nós possamos cuidar dos nossos irmãos maranhenses que Deus abençoe a todos